Alô, é com você mesmo que eu quero falar A ligação tá baixa, não dá pra escutar Deixe pelo menos eu ouvir sua voz Nossa, é você? Sou eu sim, desculpe te ligar aqui, não resisti São quatro da manhã e ainda não dormi O sol quase saindo e eu pensando em nós Não chora, não vou jogar fora os sonhos que sonhei Deus me deu a chance e te reencontrei Se isso é coisa do destino eu não sei Sei, sei que a culpa é minha Volta, não consigo viver de ilusão Você quem tem a chave do meu coração Não aguento mais viver como um refém Vem, devolva a paz que eu tinha quando te encontrei Amar como eu te amo, juro nunca amei Se não for você não quero mais ninguém Amar como eu te amo Amar como eu te amo Não chora, não vou jogar fora os sonhos que sonhei Deus me deu a chance Deus me deu a chance e te reencontrei Se isso é coisa do destino eu não sei Sei, sei, sei que a culpa é minha Foi eu quem errei Se o preço for solteira a conta eu já paguei Espero que você possa me perdoar Não dá Viver sem você não nego até tentei Busquei em outro alguém amor não encontrei Desculpe, não tem jeito sem você não dar Volta, não consigo viver de ilusão Você quem tem a chave do meu coração Não aguento mais viver como um refém Vem, devolva a paz que eu tinha quando te encontrei Amar como eu te amo, juro nunca amei Se não for você não quero mais ninguém Se não for você não quero mais ninguém